Bom, meninas, olha, tenho aqui no canal uma playlist com várias dicas de como transformar uma t-shirt em um conjunto de biquíni, ou top, ou calcinha, tá? Mas como tive mais perguntas das meninas aqui perguntando como fazer, eu vou mostrar nessa t-shirt que eu não uso mais, ela é uma lycra, ó, se dá pra vocês ver, ela é uma lycra bem forte mesmo, e eu vou fazer um top e uma calcinha, tá? Tá? Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, meninas, dobrar, né, a t-shirt, dobra a t-shirt assim, aqui eu peguei uma calcinha, peguei uma calcinha aqui e eu vou fazer, né, com uma medida. Olha, ó, vou tirar a medida aqui, tá, meninas, a calcinha, ó, geralmente eu deixo esse lado aqui no lado do cós, né, lado de baixo pro lado do cós, aqui, aqui, ó, meninas, assim, super fácil de fazer, meninas, vocês pegam uma calcinha, um biquíni, né, e dá um de vocês pra fazer, tá? Agora eu venho aqui, ó, vou cortar, ó, cortei, tá, meninas? Aqui, e aqui, agora, aqui, meninas, ó, sempre deixa o lado da costura lateral, sempre do lado da calcinha, tá, meninas? Ó, meninas, vocês escutam o barulhinho aí? É o vizinho, tá? Agora eu venho aqui, ó. Essa calcinha minha é de malhar, tá, gente? É de laica, é de malhar, então vou fazer a lateral larguinha também, pra dar sustentação. Prontinho, meninas, ó, super fácil de fazer, ó. Tá vendo? Agora, o que vocês vão fazer? Abrir ela, né, assim, ó, deixar, tirar o tamanho do cós, né, meninas? Quem quer mais cavadinha atrás, faz mais cavadinha, quem quer mais larguinha, faz mais larguinha, tá? Vai do gosto de cada um de vocês. Eu gosto mais larguinha atrás, não muito cavadinha. Biquíni, sabe? Que o dental não gosto. Eu sempre gosto mais larguinha atrás. Super fácil de fazer, meninas, essas calcinhas. Eu tive muitos comentários, muitos comentários mesmo, perguntando pra fazer vídeo de novo, gravando como fazer passo a passo. Tenho vários vídeos aqui, gente, no canal. Só procurando a playlist de biquíni customizado, que vocês vão encontrar. Olha só, meninas. Prontinho. Daí, lógico, eu vou passar na zigue-zague, né, na máquina. Ó, vou fazer a beiradinha e passar na máquina, pra ficar ótimo. É assim, meninas. Agora, a parte do biquíni, ó. Aqui em cima, o que eu vou fazer? Eu quero permanecer desse jeito mesmo aqui, a manga. Eu só vou fazer isso, ó, pra ficar um top. Vou dobrar aqui, passar na zigue-zague. E passar um elástico, bem forte mesmo. E assim, ó, pra ficar um top. A parte de baixo fica pra cima, que você pode aproveitar o lado de cima, passando o elástico. Então, fica desse jeito, meninas. Super fácil de fazer e rápido. Agora, só costurar e pronto. Já montei um conjuntinho aí, ó, de top. E a calcinha, que é ótimo pra malhar, você pode ir pra praia, exercitar e fazer do que vocês quiserem. Certo? Bom, meninas. Olha só como ficou, né, o conjuntinho, que era uma t-shirt. Olha a calcinha, tá? Eu coloquei aqui em cima de cima, pra ficar mais claro pra vocês. Ó, a calcinha. Eu não vou colocar no corpo, tá, meninas? Eu coloquei aqui no manequim aqui, pra vocês verem, ó, como ficou. Ai, minha câmera tá, é, esfocando. Então, ficou assim, menina, ó. O top e a calcinha. Super fácil de fazer, tá, meninas? Muito fácil de fazer mesmo. Eu vou tirar do manequim pra mostrar melhor pra vocês. Olha, meninas. A calcinha, tá, ficou muito bom mesmo. E o top. Tirei do manequim pra mostrar melhor pra vocês. Passei o elástico aqui, ó, pra segurar, né, sensação, nos seios. E a alcinha eu deixei desse jeito mesmo, né? Jeito da... Da t-shirts que era. E a calcinha ficou assim, também passei, ó. Aproveitei aquele lado de cima. Ficou desse jeito. Coloquei forro, tá, meninas? Muitas perguntas. Você coloca forro nas calcinhas, assim, ó. Coloquei forro. E ficou desse jeito. Super fácil de fazer, tá, meninas? Isso aqui dá pra você malhar, pra você, né, usar como o top, malhar. Dá pra entrar na piscina, assim. Porque isso aqui, a t-shirt era uma... É um tecido de biquíni, tá? Uma malha de biquíni. Ele é escuro, não é transparente, né, quando molha. Então, ficou ótimo, meninas, ó. Ó, atrás ficou cavadinho, né? Aqui na lateral ficou larguinha, né? Eu adoro esses biquínis larguinhos. Mas dá pra usar como biquíni ou como calcinha chuteando, também, né? Quem gosta pra malhar, né? Ficou ótimo pra usar esses conjuntinhos. Então, é isso, meninas. Super fácil de fazer, tá? Eu recebi no direct lá do meu Instagram, muitas perguntas no meu Instagram. Arroba blog, moda customizada. Como que eu faço, passo a passo, uma t-shirt transformar em um biquíni ou calcinha. Então, aqui já estou explicando pra vocês, tá, meninas? Então, é isso. Espero que vocês gostem dessa customização, né? Passo a passo aí pra vocês. Um grande beijão no coração de vocês. E até o próximo vídeo. E tchau! Pai do soleil, pai do soleil, pai do soleil, pai do soleil, pai do...